Vai começar mais um Encontro na Cozinha, oferecimento Laticínios GG. E aí, tudo bem com você? Começando mais um Encontro na Cozinha do nosso programa Encontro Marcado. Você acompanha todos os domingos nas redes sociais do nosso programa, no Facebook, no Instagram e no YouTube, Encontro Marcado Botucatu. Hoje, mais uma vez, o nosso convidado é o Daniel Jensen. Daniel, com uma receita sensacional, mais uma vez, para vocês. O nosso Encontro na Cozinha tem sempre um patrocínio de Laticínios GG. Fiquem agora com o meu amigo Daniel e uma super receita no Encontro na Cozinha. Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniel Trevisan e vou participar mais uma vez do quadro Encontro na Cozinha, do programa Encontro Marcado, com o nosso charmoso apresentador, Márcio Pagelmeida. Gente, o prato que eu escolhi dessa vez é uma panqueca de doce de leite. É uma sobremesa, né? Bem clássica da Graça do Minha Argentina, para variar. Mais uma vez, eu atuando, hein? Graça do Minha Argentina. Vocês vão ver que é super simples, ela pode ser usada como sobremesa, como café da manhã. É um prato muito interessante e super tranquilo de fazer. Vamos ao Mr. Pleas? Vamos aos ingredientes. Para a panqueca, uma xícara de leite, uma xícara de farinha de trigo, açúcar a gosto, manteiga a gosto. Para o recheio, doce de leite argentino, sorvete de creme. Para a decoração, um kiwi, morango ou a gosto e raspa de limão siciliano. Então, gente, vamos ao... A receita, né? Super simples. Eu vou aqui, vou usar o bolo e vou usar o fuê. Fazer menos sujeira, né? Você sabe que, às vezes, você limpar o liquidificador não é tão legal. Então, a gente vai fazer aqui, que é só rapidinho. Você vai fazer o café da manhã para o prensado, fazer para o seu namorado, para o seu marido. Recomendo bastante. Coloquei a medida assim. Aí, sempre uma xícara de leite, uma xícara de farinha, né? Essa aqui é uma medida meio que universal. Eu coloco sempre a farinha nessa, porque senão vem aquele monte de farinha na gente, né? E aí, vai legal. Um pouquinho de manteiga. Vou colocar um pouquinho. Vou reservar esse outro pouquinho aqui para eu poder colocar na minha frigideira ali, né? Na hora de eu gratinar. Eu vou colocar um pouquinho de açúcar para o prato e deixar ela doce. Se você quiser, tudo isso agora. E pode botar o sal, tá? Bom, gente, super rápido. Agora vai vir a mágica da edição. Eu vou bater aqui rapidinho. E a hora que estiver pronto, a gente já volta para o próximo etálogo. Então, gente, ó. Bati aqui com o fuê. Muito rápido. Eu acho que não deu 3, 4 minutos eu batendo. Já deixei a minha massa descansar por 5 minutos, né? Para assentar um pouco o oxigênio que forma dentro da própria massa, né? Aí, agora, nessa daqui é uma frigideira antiadherente. Mas, mesmo assim, eu quero colocar um pouquinho de manteiga queimada para fazer o que a gente chama de manteigale, né? Que é bem comum também nos fratos italianos. Uma curiosidade da panqueca, muito se acredita que ela é um bolo de frigideira, no caso. Firmando panqueca, né? Aí eu vou usar esse utensílio maravilhoso que a minha sogra me deu. Olha que receita super simples, super fácil de fazer. Pode fazer uma sobremesa. Super tranquila, agora eu vou deixar o ponto dela. Então, gente, ó. Já selei dos dois lados, né? Eu vou passar ela para o prato. Super rápido. É muito simples e é uma delícia. Vocês vão ver. Aqui eu já vou se ligar no fogo. Super rápido. E agora, eu vou rechear ela. Você que está com o estabelecimento aí, ó. Uma boa pedida. Esse leite aqui é um bolso de leite argentino. Chama Marca Sereníssima. Eu tenho uma outra marca que eu adoro, só que eu não encontro. Eu vou tocar tudo, chama Sankar. Nossa, é muito bom mesmo. Olha que fácil. É super simples. Não tem segredo não, gente. Fazer uma entrada generosa, né? Principalmente se você tiver aí uma pessoa que gosta de doce, né? Se você gostar bastante de doce, ou estiver fazendo para quem gosta muito de doce, você pode exagerar no doce de leite, que não tem problema não. Olha a coisa linda, ó. Aí você fez aqui, ó. Essa colher aqui é aquela famosa colher para você se degustar depois. Super simples. Agora eu vou fechar. Não tem segredo, tá? Fechei minha paquequinha. Olha que fácil. Super simples. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o açúcar e vou dar uma polvilhadinha aqui. Essa aqui é um açúcar normal mesmo, tá? Não é açúcar de confeiteiro, é um açúcar normal. Olha que legal que fica. Seguindo os passos, né? Eu coloquei essa paque aqui no fogo um pouquinho, mas é mais a parte decorativa. Eu vou pegar esse kiwi também para decoração, tá? Vou cortar ele aqui bem suavizinho. Coisa linda. Vou deixar ele aqui bonitinho. Para que eu venha agora um pouco. Para o sorvete de creme. Você não sabe o quanto é bom. Combina o sorvete de creme com a panteca de noce de leite. Vou usar esse aqui para tirar. Só essa pelotinha aqui já valeu. Perfeito, perfeito, perfeito. E agora eu vou usar um pouquinho de rastro de monciliano só para decorar meu prato. Super chique, super legal e é delicioso. Agora o monseliano já veio forte aqui. Então, gente, agora finalizando, esquentei minha pátria. Aí eu vou levemente brincar com ela aqui. Olha que legal. Vou caramelizar minha panquequinha. Uma tecnicazinha aqui rapidinho. Tem utensílios próprios para isso, né? Mas como não tem, eu estou dando um jeitinho meu aqui, tá? Depois eu só vou me lascar um pouco para poder lavar essa faca aqui. Finalizado meu prato. Vamos agora agradecer aos patrocinadores, né? Quem tem uma empresa na cidade. Quem quer realmente trabalhar sério. Fala com o seu Márcio. Ele tem um projeto incrível. Muitos anos já aqui na cidade de Botucatu, fazendo um excelente trabalho. Isso já mostra os patrocinadores que ele tem, né? Sua marca clínica aqui na cidade. Zé Buqueiro, lá de Cigegê. Então é muita gente boa aí. Agora vamos à parte mais gostosa, que é experimentar essa delícia. Panqueca de Dostilente, a gente... Olha isso aqui, gente. E não é que ficou bom? Uma delícia, faço em casa, tenho certeza que todo mundo vai adorando. Meu muito obrigado e até a próxima.